Música Pós-Iguaçu é destino para pessoas do mundo inteiro. Todos os dias, os principais pontos turísticos recebem números cada vez maiores de visitantes. Achei bem organizada, acho que a cidade melhorou muito nos últimos anos, do que já foi há 30 anos atrás. E é uma impressão muito boa da cidade e maravilha as cataratas. Tiago veio conhecer a cidade e está cheio de expectativas. A gente ouve falar muito bem, principalmente por ter um encontro aqui de dois países aqui perto. E a gente vê que é uma cidade muito visitada, esperando ter um ótimo estado aqui nessa cidade. Maria veio de São Paulo e, ao contrário de Tiago, já estava partindo. Primeira vez aqui? Primeira vez. Gostou do que viu? Maravilhoso, adorei a cidade, sem trânsito, muito bom. O que você mais gostou aqui do Pós-Iguaçu? Eu gostei de tudo, gostei da comida, gostei dos passeios livres que não tem trânsito, gostei do pessoal que atendeu a gente, muito bom. Recomenda com ponto turístico? Muito, 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 as cataratas, muito bom, muito bom. No primeiro semestre do ano, os números do turismo se refletiram no aeroporto internacional. E no mês de julho, registrou o segundo maior movimento de embarques e desembarques já visto no local. Na verdade, nós temos diversas situações. A primeira que nós temos bem clara é uma demanda reprimida em relação à Copa do Mundo de 2014, que freou o movimento interno. Então, muitas pessoas não viajaram nas férias de julho do ano passado, por conta da Copa do Mundo, que era um evento que não se sabia exatamente como se portaria essa situação. E deixou para viajar, então, no verão de 2015. Então, o nosso movimento em janeiro desse ano foi o maior da história. Nós tivemos mais de 200 mil passageiros circulando no nosso aeroporto. Claramente por uma demanda reprimida das férias de inverno do ano passado. Na sequência, nós tivemos diversos feriados ao longo do ano de 2015, de feriadões. Então, isso também trouxe uma demanda, porque é bem característico de Foz do Iguaçu aquele turismo de três a quatro dias. Até o final do primeiro semestre, todos os meses registraram números maiores que no ano passado, quando a cidade recebeu milhares de visitantes durante os Jogos da Copa. Foram 196 mil desembarques. A instabilidade econômica não afetou o setor turístico. No aeroporto, operaram diversos voos fretados que atenderam a demanda excedente de passageiros. Indo em contramão, digamos assim, em relação à crise econômica que o país atravessa, o aeroporto mantém a sua movimentação sempre crescente. Nós temos tido uma movimentação em relação a 2014 de, basicamente, 13% de aumento, que passa um pouco a média nacional. A média nacional hoje está em torno de 6% no primeiro semestre. Hoje o aeroporto conta com 46 voos diários. E se depender do número de passageiros até o momento, 2015 promete bater recorde de movimento. Para atender a essa demanda, a expectativa é de que novas obras de ampliação sejam realizadas, possibilitando o aumento da oferta de voos. Nossa pista de pouso de ecolagem foi construída em uma época em que a legislação era outra. E hoje não permite, de acordo com as dimensões dela, comprimento e largura, não permite a operação de aeronaves de maior porte, que daria uma maior capacidade para o nosso aeroporto. Com isso, a Infraero fez esse projeto. O Fundo Iguaçu já entregou essa documentação para a Infraero, que está em análise para a adequação da aromatização em vigor, e prevê, então, a ampliação da capacidade de nossa pista. O nosso aeroporto é um dos que mais cresce no Brasil. O nosso turismo não pode parar. Nós queremos continuar crescendo. Com o nosso projeto, com a nova pista, nós vamos nos transformar num hub do Mercosul e numa porta de entrada e saída do Brasil pela costa oeste. Tendo daí voos diretos para a Europa, várias capitais da Europa e também para os Estados Unidos. Vai ser um grande salto para o desenvolvimento turístico da nossa cidade e da nossa região. Os números têm se destacado tanto até agora, que a meta de 2 milhões de passageiros está próxima de ser atingida até o final de 2015. E para o ano que vem, a perspectiva é de crescimento. Para 2016, nós temos um evento que acreditamos que fortemente impactará aqui em Foz do Iguaçu, que é as Olimpíadas. Certamente teremos um público externo visitando o nosso país. Foz do Iguaçu vai ser um atrativo. Na sequência, nós temos os Jogos Paralímpicos, que esperamos também ter bastante demanda aqui em Foz do Iguaçu. Acreditamos que os atletas, os acompanhantes dos atletas venham a Foz do Iguaçu. Estamos preparados para isso. Além disso, essa questão da recessão econômica faz com que o turismo interno faça uma adaptação. E aí acreditamos que Foz do Iguaçu é uma boa alternativa para quem não consegue sair do país e venha visitar a nossa localidade. O aeroporto está adequado a receber toda essa demanda sem dúvida da outra.